Com a palavra do vereador Lucas Gil. Obrigado, presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Este projeto nós já debatemos na sessão anterior, mas peço a aprovação dos nobres pares, porque a gente vai dar voz e vai dar também atenção a este caso tão especial que é a questão da doação de plaquetas e, principalmente, no tratamento do câncer, notadamente no tratamento da leucemia. Portanto, peço a sensibilidade dos colegas para a aprovação deste projeto. Muito obrigado.